Na última terça-feira, a LEMES celebrou a memória dos antepassados e os 116 anos da imigração japonesa durante solenidade, onde os homenageados foram agraciados com a comenda do mérito da comunidade japonesa Terra do Sol Nascente. Feliz de ter a oportunidade, enquanto deputado, de estar realizando esse evento em homenagem aos pioneiros. Foi lançado na noite da última quarta-feira na LEMES o livro Um Homem de Legado, que partilha narrativas pessoais de importantes cidadãos sumatogrossenses. Na quinta-feira, a comissão temporária de representação para acompanhamento da concessão da BR-163MS se reuniu para discutir reajustes do pedágio na rodovia. Essa foi a deliberação que nós vamos comunicar em plenário para depois, obviamente, ser tomadas as medidas judiciais cabíveis e administrativas também. Continue acompanhando outras notícias em nossas mídias sociais.